Cara, contei uns 7 aqui. Contou uns 7, né? Salve, rapaziada que acompanha o nosso canal. Ó nós aqui de novo pra mais um vídeo. Jorginho na área. Tamo junto, galera. Pessoal, deixa logo o seu like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Fala logo a bagaça toda. Comenta aí no vídeo. No push comerciais. Beleza? Sem muita embromação. Vamos logo falar logo do que interessa. O vídeo de hoje é o vídeo da Ultra. Da Monstra Red Hunter. Nossa gigante Monstra. Vamos saber se ela tá prenha ou não tá prenha. A gente jogou o Big Bluezilla nela. A Monstra é filha do Berzilla com a Chococuba. E o Big Bluezilla, o Berzilla com a Preta Gil. Então é um imbi de fechamento no Berzilla. O Big Bluezilla, um dos maiores machos de Pit Monster do Brasil. E a Monstra é uma das maiores fêmeas de Pit Monster do Brasil. Então vai sair só coisa grande. Acompanha essa Ultra aí. Pra você ver. Você que já fez a reserva dessa ninhada. Vai saber se deu bingo. Ou se vai ter que esperar uma próxima ninhada. Pegar filó de outra ninhada. Acompanha aí. Vambora. Vamos com o Jorginho. Taca de pau. Solta a vinheta, meu editor. Tamo junto. É nóis. Bora pro vídeo. Vamos ficar rolando não. Valeu. Fui. Então vamos lá, rapaziada. Rapaziada que tá ansioso pra saber se é a Monstra. Monstra Headhunter jogando o Big Bluezilla. Vamos lá, rapaziada. Monstra com o Big Bluezilla. Revelando tudo essa semana aí. O que que deu certo. O que que deu errado. Fala, Magu. Isso daí já tá mostrando que tá, né? Essas cadelas, velho, velho. Estão lutando tudo certo e tal. Vai ser parte normal. Não me pôr aqui não, cara? Ué? Tem que ser vassoura aqui não? Não. 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 Por quê? Essas cadelas é que você parte normal. Você queira fazer a luta, tá tudo certo. Lá em cima a gente fazer um raio-x. Aham. Pra ver direitinho quantos que tem. A felicidade, né? Pra eu saber na hora do parto, entendeu? Se tá demorando a vir, se ainda tem dentro, se ainda não tem. Raio-x vai falar direitinho, não vai? Vai. É muito ruim, você não sabe se tá, se não tá. A gente tá demorando um pouco, né? E já acabou, você fica... Aí, eu quero ter certeza. Essa é a monstra. Essa é a monstra. Esse daí foi o nosso zão também. Tá. Tá. Acostumou já com você, todo mundo, né, colega? Tá bom. E aí, rapaziada. Será que tem alguma coisa do tamanho da barriga? Essa tá aí. Essa tá aí. Está tudo certo, por gentileza. Sozinho que deu aquele corrimento também. A gente tratou. Tem algum perigo na vaginite na gestação? Olha, se o útero estiver fechado, a entrada do útero estiver fechada, não tem perigo nenhum. O problema é se o útero se abrir e tiver contaminação lá pra dentro. Pode perder, né? É. Então, dela, graças a Deus, parece que deu tudo certo, né? É. Então, tá aí, rapaziada. Mostra. Tudo certo. Graças a Deus. Mostra. Vai vir só cavalo, só gigante, hein, guarda, hein? Só gigante. Os dois são bonitos, hein? Eu também. Fala pra galera. Só dinossauro. Vai ser a primeira ninhada de pit monster do Monte Soares, rapaziada. Vai passar a madrugada acordado. Que ninhada, hein? Que ninhada, hein? Vai passar a madrugada acordado, você. Já passo a cniada, já passo a cniada, o cniada é melhor ainda, né? Verdade. Quando foi que ela passou? Ela, é... Tá batendo em 50 dias, mais ou menos. Tinha que vir aqui. Porque aí tá muito... Tá escrito. Vou jogar na fórmula ali, mas acho que já passou de 50. É, deve ser... Um pouquinho aqui, era pra ter antes de eu gravar, eu vou olhar. Se eu for olhar aqui agora, vai parar a gravação. Mas deve estar assim, 50 e pouquinho, Zé, mais ou menos. 50 e pouco, é. Apaziada ansiosa, tá aí, ó. Essa monstrona. Tá tudo certo aí, Zé? Tudo bem? Tô vendo aqui, por enquanto. Tô vendo as medições aqui, então eu vou ver quantos tem. Aham. O raio-x tem a idade pra poder tirar, Zé, bater? Como assim? É, porque... Diz que se for muito cedo, faz mal pro chulhote, não faz? No terço final da gestação, já não tem problema. Terço final? É. Então ela já pode bater, né? É. A gente bateu uma dentro do carro mesmo? Não. Traz a parede e tira aqui, ó. Que aí é melhor, né, Zé, que como é normal, né? Já sabe certo o que que você tá achando que tá demorando pra poder aplicar uma citocina, né? Pra ajudar na apontação. Tava esperando confirmar a barriga aí pra fazer sua reserva. Nem sei o que que tem disponível ainda nessa cruza. Mas já tem dog reservado. Vai ser um fenômeno. Híbrido do Berzila, tá? Mostra Berzila e Chococuba. Big Bluezila, Berzila e Preta Gil. Fechamento em Berzila aí. Esse aí só tanque, rapaziada. Os dois são grandes. A Monstra é uma das maiores cadelas que a gente mostra. E o Berzila é um dos maiores machos. Maiores e mais pesados aí que... A gente já viu. Meidinho, cadela, muito boa. Temperamento muito bom, né, colegre? Deu calma, hein? Cadela calma. Tiveu machucadinha aqui, deu uma... Passou que ela te molha. Tiveu machucadinha aqui, é. Aguenta. A gente já tá passando, né, mãe? Deu uma machucadinha, mas é bom passar até o final, né? Ficadinha muito grossa. Temperamento top. Não é boba, não é abrigona, né? Como ele tá aí, doutor? Ficadinha de 5. 5? Sim. Tá achando que já tá perto já, ali? Sim. Qualquer momento já pode nascer, você tá achando? É, eu vou cálculando aí, mas eu acredito que sim. Estou bem informado já. Vai ter que chamar o rapaz pra poder abrir? Como que é? Ou vai esperar? Qual rapaz? Quer abrir outra cachorra. Quem quer ser infeliz que abra essas cachorras? Se não levou pra operar, pra poder ter... Os filhotinhos, porque tá lá, não teve que levar a mãe. Não teve que levar. Fala mal do rapaz, não. Porque você tá na frente dele, rapaz. Você que operou? É ele que faz, não é ele que é veterinário, rapaz? Não sei, mas pra mim é um outro rapaz. Eu vou até deixar exigir. É, perdão. Não, mano, tá falando de você mesmo. Você tá falando de veterinário que abre. É ZIG, porra. Não, eu não sei se eu não queria levar lá. Então, primeiro... Pra mim, pra operar. Primeiro eu vou fazer aí. Pra clínica, pra poder fazer o parto. Você tá sabendo? Você tem que aprender pra você começar a fazer, rapaz. Você é doido de alguém. Aí, Zê. Esse cunhado, rapaz, essa alegria. Não, primeiro... Trouxe alegria pro canil, rapaz. Pra mim, era outro rapaz. Isso é engraçado. Você é maluco. Final de semana, cara, foi bom? Hum? Final de semana foi bom? Foi bom, graças a Deus. Ontem eu passei lá em Itaúna, lá na casa do meu patrão. Mas? Seu patrão não sou eu, rapaz? Você é patrão também, mas eu tenho outro patrão, pô. Tá cheio de patrão você, rapaz. Sim, graças a Deus. A caixa tá ficando cheia, já. O outro é patrão, eu sou o pai. Cara, eu contei uns sete aqui, ó. Contou uns sete, né? Deixa eu olhar pra ter uma noção. A gente vai fazer um raio-x pra poder barco. Carimbar. Então, é isso aí, rapaziada, do Monte Soares. Mostra, Red Hunter, Big Blue Zilla. Pelo menos uma alegriazinha a gente já tá. Vai sair só tanque de guerra. Pela outra aqui, Zê contou sete. Vou fazer o raio-x pra dar uma certeza, mas eu tô achando muito barrigoso, velho. Já tá quase, tá na porta os bebezinhos, hein? Dessa semana, né, Zê? Pelo que eu tô mostrando aí, dessa semana. Então, vamos preparar aqui, vamos trazer a caixa de maternidade pra ela. É? É, é, é. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.